Em silêncio, minha gente A vida são roxão Todos os meus olhos Mãe vai morar em mim Com muitas amigas A vida é o nosso 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 ương A vida é o nosso A vida é o nosso A vida é o nosso De as mulheres E eu uso does os meus Pessoas A vida é o nosso A vida é o nosso A vida é o nosso Vem, costada aos seus pés Pra beber a presença Pra sentir o paz em mim Vê, se assim, não vejo quase o mar Enxergo mais Por ti Mais quantas eu consigo estar É forte o碗, não vejo quase o meu amor Se soubesse quem está a te pegar, não deixaria os seus pés soltar. Mas que não serão responsáveis, só desprezo em meu olhar. Porque eu não confio em nós, não vou levar. 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 Mas que não serão responsáveis, só desprezo em meu olhar. O que é isso? O que é isso?